Eu falo que o LinkedIn, você tem que ter um foco de muito network, de construir uma rede sólida, compartilhar conhecimento com as pessoas. É uma troca, né? O que eu fiz de legal, o que deu certo. Então eu vou compartilhar, porque tem outras pessoas que estão na mesma situação e que também vão poder se beneficiar. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje, Elayne? Hoje está um assunto muito do meu interesse, viu? Tem que falar! A gente já estava falando isso há muito tempo, eu preciso fazer um podcast desse, caramba. Vai ser uma consultoria! É, tenho que dizer que é uma consultoria que teremos hoje aqui, viu? Qual que é o tema do nosso podcast? Nós vamos falar sobre LinkedIn, como ter um perfil campeão, é isso? Animal, né? Animal! Todo mundo que trabalha, que atua profissionalmente, que utiliza as redes sociais, precisa estar no LinkedIn, precisa entender essa ferramenta. E ela tem um certo misticismo por trás, né? As pessoas entendem de forma deturpada o que é o LinkedIn e aí tem que chamar a especialista. É, exatamente! Nós precisamos ter um especialista para falar como ter um LinkedIn campeão. E quem é a nossa convidada? Jaqueline Alves. Olá! Tudo bem, gente? Seja bem-vinda! Muito obrigado! Obrigado por ter aceitado o convite de bate-prontos, sem roteiro, sem nada. Vamos para o LinkedIn! Isso aí! Isso aí! Partiu! Bora! É assim, na emoção! É assim que funciona! Mas para falar do que a gente gosta, não tem rodeios, né? Vai que vai! A gente fala, assim, e é um tema que eu sou suspeita, porque eu amo de paixão. Até porque foi algo que mudou totalmente, assim, acho que a minha vida, né? Quando eu falo do meu crescimento, do meu desenvolvimento profissional. Muitas oportunidades que eu tive através do LinkedIn. Inclusive, né? Nos falamos, nos conhecemos através do LinkedIn. Fizemos negócio através do LinkedIn. Foi lá! Então, é compartilhar a experiência, né? Acho que eu estou aqui para falar isso. É isso aí! Essa é a sacada. E o LinkedIn, muita gente acredita... Eu já ouvi muito essa frase, tá? Acredito que vocês também já ouviram. O cara fala assim, meu, eu estou desempregado, eu vou fazer um LinkedIn para poder colocar meu currículo e arrumar um emprego. Nossa, essa é... Não, é! O pessoal fala assim, ah, eu quero mudar de emprego. Eu vou, agora eu vou ativar meu LinkedIn de novo. O cara não usa o LinkedIn e fala, não, eu vou ativar porque agora eu vou procurar emprego. Ele funciona assim? É uma agência de empregos do LinkedIn? Muita gente tem essa percepção, né? Você acredita? Eu acredito. Eu, inclusive, no passado tinha essa percepção. Porque eu tenho uma conta no LinkedIn desde 2011 e no passado era essa mesma prática. Eu ia para o LinkedIn para buscar uma recolocação. E boa! Quando eu comecei a estudar, me aprofundar num assunto, né? Que eu fui buscar no mercado, não achei nada estruturado. Eu fiz diversos cursos e fui montando a minha metodologia. Aí eu falei, gente, o LinkedIn tem muita oportunidade, tem muita coisa por trás. Qual a minha primeira orientação? É saber exatamente qual que é o seu foco, qual é o seu objetivo dentro da rede. Não é só uma recolocação. O LinkedIn, ele vai além disso, né? Seja uma recolocação no mercado, seja trabalhar sua empregabilidade, trabalhar sua marca pessoal, fazer negócios, fazer network. Tem que estar dentro do LinkedIn. Até porque o LinkedIn, ele é a única ferramenta, né? A única rede de relacionamento profissional do mundo, né? Olha isso! Só para você ter uma ideia, Felipe, a cada segundo, três pessoas se conectam ao LinkedIn. E quando a gente fala de pandemia, eu acho que isso acelerou muito mais, né? As coisas estão de 2020 para cá. Muitas pessoas que não estavam no LinkedIn estão migrando para o LinkedIn. E quem já tinha uma conta e não atualizava, está tendo esse cuidado, esse interesse de entender mais a ferramenta, né? O que eu consigo através do LinkedIn? Eu amo o LinkedIn. Eu amo de paixão. Assim, hoje eu tenho Instagram, mas assim, fiz por fazer. Já falei isso para todo mundo e não tenho vergonha. Assumo o meu amor pelo LinkedIn. Lá, a minha vida profissional inteira se resume àquela ferramenta. Eu utilizo, gosto muito. Eu entendo que aquilo ali é uma baita de uma ferramenta profissional que você precisa utilizar, sim. Eu, falando por mim como experiência, mais de 90% dos meus clientes, dos contratos que eu fechei foram via LinkedIn. Exato. E ouvir isso, que a cada segundo, três novos usuários entram, meu, é um número gigantesco, é gritante. Então, as pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica, precisa utilizar essa ferramenta e utilizar da maneira certa também, né, Jac? Exato, da maneira certa. Não é colocar dancinha de TikTok lá, meu, que tinha uma moda aí, pessoal colocando TikTok, dancinha, aperte duas vezes o botão, meu. Tem que saber usar a ferramenta e ir para o objetivo correto. Exato. Para que ela foi concebida. Sim, como eu mencionei, né, você tem que entender qual que é o seu objetivo, sua estratégia dentro do LinkedIn, né? Seja recolocação no mercado, seja empregabilidade, trabalhar a sua marca. Você tendo esse objetivo claro, você consegue traçar um plano de ação e focar nisso, né? Qual que é o primeiro passo? A gente está falando de perfil campeão. O que é um perfil campeão? O que é o perfil campeão? Exato. O que é o perfil campeão? Nada mais é do que um perfil completo, né? 100% completo, mas de forma estruturada, né? Recheado de palavras-chave com base no seu objetivo. O LinkedIn, ele tem muita coisa por trás dele. Eu falo que ele funciona assim. Você tem que estar muito atento de colocar as palavras-chave com foco no que você quer. Seja uma recolocação. Eu quero me recolocar no mercado, no mundo de facílis. Então, eu vou buscar o que está acontecendo no mercado de facílis. Eu vou acompanhar os profissionais da área de facílis dentro do LinkedIn. Porque LinkedIn também é conhecimento. Você pode utilizar o LinkedIn para você ficar por dentro do que está acontecendo. Dentro do mercado de trabalho. Seguir algumas pessoas, referência para você. Então, a gente aprende muito dentro do LinkedIn, né? No entanto, quando eu iniciei esse trabalho no LinkedIn, o meu foco lá atrás era uma recolocação. Depois que eu iniciei esse trabalho, eu tive várias oportunidades dentro do LinkedIn. Não só uma recolocação, como duas no momento, né? Parcerias que eu fechei. Live que eu fui convidada para falar do segmento de facílis. Para falar de carreira. Para falar da importância do LinkedIn. Então, mudou a chave na minha cabeça. Eu falei, eu tenho, independentemente da minha situação, se eu estou empregado ou não, eu tenho que trabalhar minha marca, né? Eu tenho que dar visibilidade da profissional que eu sou. Então, o LinkedIn, ele está aí para isso. Sem falar que o próprio LinkedIn, ele te ajuda. Até porque tem algumas ferramentas, alguns indicadores que ele dá um norte. Até para você avaliar como que está a sua performance dentro da rede. E isso é muito bacana. E a gente, que é engenheiro, adora o indicador. A gente adora um gráfico. A gente adora um número. Exato. Começando pela sua foto de perfil, né? A gente fala que o LinkedIn ali é o seu cartão de visita. Então, tem... Não pode ter uma foto de biquíni na praia tomando cerveja, por exemplo. Para deixar bem claro que o pessoal... Tomando latão. Porque eu já vi, inclusive. O pessoal está procurando lá emprego e está lá. Foto sem camisa, alguma coisa. Nossa. Em uma rede como essa, assim, já vi. As pessoas confundem muito. Acha que o LinkedIn, Instagram, Facebook tem a mesma finalidade? Não. São objetivos diferentes. Eu não vou postar final de semana o que eu fiz. Eu fui para um churrasco dando LinkedIn. Exato. É totalmente um desconexo. Para isso, eu tenho outras redes, né? Se for compartilhar mais a minha vida pessoal. Então, eu vou para o Facebook e vou para o Instagram. Agora, se eu quero trabalhar a minha marca. Se eu quero compartilhar a experiência. Porque eu falo que o LinkedIn, ele... Você tem que ter um foco, assim, de muito network. De construir uma rede sólida. Compartilhar conhecimento com as pessoas. É uma troca, né? O que eu fiz de legal, o que deu certo. Então, eu vou compartilhar porque tem outras pessoas que estão na mesma situação. E que também vão poder se beneficiar. Eu fiz muito isso antes de iniciar o trabalho com mentoria. Compartilhar a experiência, o que eu apliquei na prática. No momento que eu estava buscando recolocação. Ou no momento que eu queria realmente só dar visibilidade das minhas entregas como profissional de facílis. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu quero ser uma profissional referência. Quando alguém pensar numa profissional da área de facílis que atua nos segmentos, né? E tal. Eu quero ser essa pessoa que venha na cabeça. E como que eu faço isso? Eu vou usar o LinkedIn para isso. E é dar visibilidade. É compartilhar trabalho, compartilhar os projetos. Do que eu tenho acompanhado, as pessoas têm muito receio. Mas o que eu vou postar no LinkedIn? Ah, tem um medo muito grande. Medo. Medo. Uma resistência. Não. Eu falei para vocês no início. LinkedIn é network. Então, compartilhe conhecimento. Se você, por exemplo, lê um livro. O que esse livro trouxe para você? O que ele vai agregar na sua vida? Seja ali no seu trabalho, numa atividade específica. Compartilha isso. Que com certeza outras pessoas também vão pegar essa dica e vai ser útil, né? Fez um trabalho, fez um projeto, participou de um projeto bacana? Compartilha. Compartilha porque isso é muito rico dentro do LinkedIn, né? E você também acaba alavancando o seu perfil. Quando você compartilha, quando você dá dicas. Eu fiz muito isso de compartilhar dicas, assim, simples. De como mudar pequenas coisas dentro do perfil. E isso, muitas pessoas, poxa, que bacana. Eu não fazia ideia que o LinkedIn, que era possível fazer isso. E são ferramentas, indicadores gratuitos que o próprio LinkedIn disponibiliza, né? E as pessoas falam, eu tenho que ter uma conta premium no LinkedIn para conseguir atingir meu objetivo? Claro que cada conta dentro do LinkedIn, ele tem um foco. Mas a conta básica, ela já é tão rica de recursos, né? Fiquíssima. É que eu sempre oriento, não, explora ao máximo. Depois que você conheceu, depois que você fez toda a reestruturação do seu perfil, utilizou os indicadores, você vai ter condições de avaliar se faz sentido você partir para uma conta premium. Porque ter um custo adicional sem explorar o que a ferramenta na conta gratuita oferece, não é tão assertivo, né? Não faz sentido, né? Então, foca na sua foto, coloque uma foto bacana no perfil, faça avaliação da sua foto, que o próprio LinkedIn disponibiliza recursos para isso. Olha aí, eu nem sabia. Eu também não sabia. Você pode avaliar a sua foto, se a sua foto está bacana para o seu perfil, se a iluminação está legal. Olha aí, que da hora. Então, é um recurso que o próprio LinkedIn oferece. Capricha ali no seu título, né? Traga palavras-chave para a sua área de atuação, para você ser cada vez mais encontrado nos campos de pesquisa. Quando eu falo de palavras-chave, tem vários caminhos que a gente consegue traçar para identificar. O próprio LinkedIn, se eu vou buscar uma vaga X na área de manutenção, o que o mercado está pedindo? Quais são as habilidades que eu preciso ter frente a uma determinada vaga? Então, eu vou ler a descrição dessa vaga e me autoavaliar. Eu tenho todos esses conhecimentos, todas essas habilidades para essa posição? Então, eu fazia muito esse exercício de usar o LinkedIn para essa consulta para me avaliar. Opa, tem então a habilidade que eu preciso melhorar. E eu focava no próprio LinkedIn, inclusive, com o recurso que ele oferece, que é cursos. Cursos gratuitos, que o próprio... Tem bastante lá, né? Ele fornece bastante cursos gratuitos lá no LinkedIn, né? Cursos bons. Cursos excelentes. E quanto mais cursos você faz voltado para o seu objetivo, ele já vai atualizando o seu perfil. Ele vai... Você consegue já ir avaliando o seu perfil, porque você fez um curso para atingir, para desenvolver uma habilidade X. O próprio LinkedIn, ele já atualiza carregando essa habilidade dentro do seu perfil. Que da hora. Isso é muito bacana. Ah, então é assim que ele coloca aquele negócio de habilidades? Porque ele tem uma paradinha lá de habilidades, né? Embaixo. Sim, ele vai destacando, né? Ele vai mostrando palavras-chave que tem a ver com o seu perfil. Nossa, o meu primeiro é manutenção predial. Eu acho aquilo incrível, cara. Exato. Eu acho aquilo incrível. É bem bacana. E ele vai trazendo essas sugestões. Aí você avalia, né? Se você tem todas aquelas habilidades ou não. Se não tem, você pode se programar para fazer algum curso específico para buscar. Então, eu falo que o LinkedIn você pode buscar para se atualizar, para estar por dentro. E você vai monitorando a sua performance, né? Dentro da rede. Qual que é o tamanho dessa rede, Jac? Você sabe me dizer o tamanho do LinkedIn? Tem 5 mil pessoas lá? Não, o LinkedIn, como eu falei para você, ele vem crescendo bastante, né? A cada segundo, 3 pessoas se conectam ao LinkedIn. Caraca. Enquanto a gente está aqui conversando, já aumentou... Já foi um monte. Já foi uma tacada. Exato. São mais de 200 milhões. Isso vem crescendo, assim, de uma forma muito alta. Acho que no Brasil, nós estamos no ranking... No terceiro. Acho que é o terceiro país que mais utiliza o LinkedIn. Que legal. Que bom saber disso. Sim, sim. Que legal. Bastante. E não só os profissionais. Eu acho que o LinkedIn, ele tem atraído empresas. Ele tem atraído pessoas com cargos estratégicos. Até para utilizar a experiência do profissional para dar essa força até para a marca. Tem muitas empresas trabalhando neste formato, entendeu? De utilizar ali o perfil do CEO, do perfil de pessoas estratégicas para a companhia. Para poder falar dos projetos, o que a empresa vem fazendo. Então, é um movimento muito bacana. Que da hora. Que da hora. Excelente. O LinkedIn, tem uma coisa que acontece lá dentro. Não sei se vocês já passaram por isso. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, manutencista. Utilizar é da forma errada. Com certeza que ali são robôs. São botes. A pessoa te adiciona lá para poder fazer uma conexão. E ela fala, olá, Felipe, tudo bem? Vamos nos conectar e tal. Eu quero conversar sobre manutenção predial. Aí, beleza. Quer falar sobre manutenção predial? Eu aceito. Assim que eu aceito, chega uma mensagem com o folder da empresa. Assim, rau. Na hora. Na hora. Se você fizer isso comigo, isso vai acontecer. Eu vou te bloquear e vou te denunciar. É spam. Eu denuncio como spam. Tem alguma penalidade para essa galera? Porque eu acho que deve bloquear o perfil. Derrubar ele. Porque eu denuncio como spam. Eu falo, é spam. Então, você tem que saber usar. Duas coisas. A usabilidade, que do meu ponto de vista, é errado. Porque se você tem que fazer network, é network genuíno. É você pessoa, conversar com pessoa. É você sair adicionando e tal. Sobre mim. E joga o folder. Já passou por isso? Já. Várias vezes. Denuncia. Não, eu escuro na hora. Eu nem dou resposta. Porque eu acho que até a Jaqueline vai poder falar muito melhor para nós. É uma rede de relacionamento. Exato. Ou seja, o network é isso, né? A diferença é que o LinkedIn está no campo online, né? E aí melhora muito isso. Mas nós aqui, nós estamos conversando antes de gravar esse podcast. Estamos o quê? Nos relacionando. Conversando. Fazendo network. E o network, ele tem que ser genuíno. E por que na rede social? Na rede de trabalho, no caso, o LinkedIn, não. Então, as pessoas precisam entender essa diferença. Eu acho que é aquela visão de... Putz, eu vou fazer isso para poder atingir a maior quantidade de pessoas possível. Vou jogar com... Ao invés de eu pescar com uma... É, vou sair panfletando. Qualidade em vez... Quantidade em vez de qualidade. Exato. Assim, no meu ponto de vista, isso é errado. É errado. Talvez é... Não, total. Né? Eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Sim, sim, sim. Mas quando a gente fala... Se a ferramenta gosta ou não, isso eu acho que não é interessante para a ferramenta. O LinkedIn não deve ver isso com bons olhos, acredito eu. A partir do momento que eu denuncio. Não vê com bons olhos e quando a gente fala, né? Você trouxe de uma forma muito assertiva, o LinkedIn, ele é relacionamento, né? E você tem que construir uma rede de network mais genuína, como você trouxe. E quando você, dependendo da sua abordagem dentro da rede, é exatamente essa, pelo menos eu também tenho essa mesma percepção. As pessoas às vezes se conectam já de forma automática, sai lá apertando, focando em volume. Ô meu Deus do céu. Sem ter um cuidado de mandar uma mensagem. Por que eu vou me conectar com o Felipe? Qual que é o meu interesse em me conectar com o Felipe? Então a gente tem que fazer essas escolhas assertivas, né? Me conectar com o Felipe vai ser um ganho para mim? Eu vou aprender? É um tema, ele fala de um tema que é interessante para a minha carreira, para eu poder estar antenada. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Não sair conectando por conectar, por ter... Números. Números, né? O profissional pode ter até 30 mil conexões. E tem pessoas que tem realmente, de fato, né? Chega a 30 mil. Mas é de forma que vai agregar. Se for só por conectar, por conectar, não faz sentido. Quando eu estava, por exemplo, buscando recolocação, eu fui, assim, muito estratégica. Eu falei, eu vou buscar recolocação, mas eu quero trabalhar no segmento X. Quais são os profissionais dentro da rede que, para mim, são referências? Eu me conectava com essas pessoas. Perfeito. Eu buscava essas conexões porque eu queria entender o que que essas pessoas, como que essas pessoas estavam atuando dentro do LinkedIn. O que que eu poderia aprender com essas pessoas. É isso. É o network. O resultado disso vai ser uma consequência. Como a gente estava discutindo, né? No nosso bate-papo. Ah, eu vou entrar no LinkedIn porque eu quero vender, porque eu quero atingir tal objetivo. A venda em si vai ser uma consequência. Perfeito. De um network sólido, né? Dentro da plataforma. Muitas vezes eu vendi, mas eu não ia vender. Eu estava conversando com a pessoa, tirando dúvida, conversando. Falava, falou, meu, faz uma inspeção aqui, faz uma visita. E vendia. De conversas, de ajudas, de bate-papo, que foi literalmente consequência. Exato. Literalmente consequência, assim. Em momento algum foi proposital a venda. Ah, eu vou conversar com essa pessoa para vender. Não, muitos casos aconteceram assim. Muitos. E o que é bacana, quando você vai com esse olhar, sabe? De construir, de trocar, é muito rico. Porque as pessoas acabam te indicando para um serviço. As pessoas acabam te fazendo uma recomendação de algum trabalho, projeto que participou com você. E não tem indicação melhor do que isso, né? A pessoa entrar na rede, eu quero conhecer um pouquinho mais do Felipe. O que o Felipe faz, né? Muitas coisas. Muitas coisas. Mas entrar no perfil do Felipe e avaliar e checar as suas recomendações de pessoas que puderam se relacionar com você profissionalmente, que participaram de projetos com você. Porque, poxa, eu estou buscando referência de pessoas, né? Que estão compartilhando o que de fato viveu com você. Então, isso não deixa de ser uma referência. É uma... Eu vejo que é muito uma vitrine. Com certeza. E as pessoas têm que saber, né? Usar de uma forma assertiva, né? Verdade. E construir isso dentro da rede. Perfeito. Ô, Jaque, eu quero voltar numa coisa que você falou, que eu gosto muito, que foi você que me mostrou, inclusive. Que é aquela parte de indicadores. Já viu os indicadores do LinkedIn? Já. Já viu os indicadores. É sensacional. Só que, assim, nunca dei muita atenção devida praquilo. Vou ser bem sincera. Hoje eu tenho um perfil campeão graças à Jaque, de verdade. Eu tinha um perfil, gosto muito do LinkedIn, usava. Mas eu não tinha a assertividade de falar, preciso preencher esse campo, dessa forma, com essa estrutura, com essa intencionalidade. Então, eu utilizava a ferramenta pra poder compartilhar conhecimento, artigo, lá, lá, lá. Mas eu não sabia preencher. Então, a Jaque falou, vamos fazer de tal forma, faz assim, faz assado, vamos fazer junto. E, meu, meu perfil é campeão. E aquilo me dá um orgulho tão grande. Aquela estrelinha. Aquela estrelinha, assim. Eu fico tão feliz. É bom. E a gente tem uma meta que agora vai ficar sacramentada e registrada aqui por muitos anos, que é ter um perfil LinkedIn Top Voice. Aproveitando isso aí, eu acho que seria interessante ela falar o que é um Top Voice no LinkedIn e qual a importância. O que você acha dessa pergunta? Animal, animal, animal. Exato. Vamos por partes. Quando a gente fala, assim, ó, de um perfil campeão. Exato. Acho que esse é o primeiro caminho, né? Ter um perfil preenchido, um perfil bem estruturado, recheado de palavras-chave, até para o seu perfil estar sempre em destaque. Dentro do próprio LinkedIn, a gente consegue acompanhar quantas vezes o meu perfil foi visualizado na semana, seja por empresas ou por pessoas. Esse é um dado que o LinkedIn está ali, ó. De cara, você já consegue avaliar. Quando eu iniciei todo esse trabalho de reformulação do meu perfil, o meu perfil aparecia em torno de 50 vezes por semana, né? Aí eu montei o plano de ação e eu fui trabalhando com foco dentro desse indicador que a gente discutiu bastante, Felipe, que ele te dá todo um nórdio, né? De como a gente atuar. Depois desse trabalho que eu fiz, eu comecei a crescer. O meu perfil começou a aparecer em pesquisas 300 vezes por semana. Nossa, olha a diferença. E é legal que ele mostra qual é a empresa, qual é o nicho das empresas que estão te buscando, que estão pesquisando, que estão tendo acesso ao seu perfil. Isso é bem bacana. É um dado que está lá, que qualquer um pode buscar e ir fazendo esse acompanhamento, né? Eu gosto muito disso, porque o indicador está lá para dar um norte para a gente. Então, você faz toda uma reestruturação no seu perfil. Eu já falei isso para o Felipe. É bacana ter um perfil campeão? Sim, esse é o primeiro passo. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Porque eu falo muito. O profissional, ele precisa ter constância. Não só realizar, ter um perfil campeão, mas ter constância dentro da rede. O que é isso? É você... Quando a gente fala do indicador, ele está dividido em quatro frentes. O primeiro é ter um perfil bem estruturado, preenchido, que está muito relacionado à sua marca pessoal. Então, se você fizer toda essa reestruturação, você consegue acompanhar através do próprio indicador a sua meta, a sua avaliação. Fazer network, você também consegue. Se conectar com pessoas de forma assertiva. Compartilhar. Interagir com as pessoas dentro da rede. Isso é muito bacana. Vou dar um exemplo básico, olhando para essa questão até do indicador. Eu sigo algumas pessoas, referência ali dentro da rede. Eu gosto muito do Milton Beck, que é o diretor de operações do LinkedIn. Ele fala muito de carreira dentro do LinkedIn. E esse é um tema que eu gosto muito. Então, ele está sempre dando dicas e compartilhando dados do próprio LinkedIn. É animal. É bem bacana. Ele compartilhou até recentemente uma pesquisa do próprio LinkedIn, onde ele trouxe um dado que eu fiquei até surpresa. Que mais de 60% dos profissionais estão buscando outras oportunidades. Não estão contentes com o seu trabalho. Nossa. Isso no Brasil. 60%. Eu falei, nossa, é muita gente. Mais da metade. Exato. Tem demais para pessoas insatisfeitas do que satisfeitas onde estão. Exato. Então, eu gosto muito porque eu fico bastante antenada com os conteúdos. É conteúdo rico que ele compartilha, né? E aí, quando você segue uma pessoa que é referência, que compartilha coisas bacanas dentro da rede, eu vou interagir com essa pessoa. Porque, claro, além de estar por dentro de temas que eu gosto de me atualizar com o mercado, eu interagindo com esse post, eu estou tendo a oportunidade de toda a rede desse profissional ter acesso ao meu comentário. Perfeito. Nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então, ele é uma pessoa que tem milhões de seguidores. Então, se eu interagir com o post dele de um tema bacana e se a minha interação for algo construtivo, isso vai ser muito bacana. Isso. E já teve casos de pessoas começarem a me seguir, de pessoas solicitarem conexão de acordo com essas interações dentro da rede, né? Então, isso é muito bacana. Tipo, é uma construção, né? É aprender, é trocar, é aproveitar essas estratégias que o próprio LinkedIn disponibiliza para a gente estar antenado. E é isso, é constância. A gente tem que desenvolver esse hábito. A gente fala tanto de estar no celular. No celular, a gente resolve tudo, né? É. A nossa vida está ali. Então, o tempo que eu vou levar para estar no Instagram, para estar acompanhando outras coisas, foca no LinkedIn, né? Faça um plano de ação. Hoje eu vou buscar me conectar com cinco pessoas, mas com perfis que vão agregar para mim. Então, eu faço as conexões. Eu vou atualizar a minha foto do LinkedIn. Já é uma outra ação. Eu vou trabalhar a minha foto de capa. Que as pessoas, muita gente não se atenta a isso. A maioria dos perfis tem aquela foto padrão, que é aquele fundo azul. Não se destaca, né? Em nada. Exato. Então, explore esses campos, porque quando a pessoa bater o olho no seu perfil, ela já tem que conectar, né? O seu perfil com o que você faz e com o que você quer passar. Qualquer mensagem que você quer passar dentro do LinkedIn, né? Isso é muito bacana. Perfeito. Então, pense numa foto que fale um pouquinho, que arremeta a sua área de atuação. Eu vejo uns perfis bem bacanas quando a gente fala de facílis, manutenção predial. Tem umas fotos muito, muito legal. Então, esses são fotos que você pode buscar de forma simples. Banco de imagens gratuitos. Tem o próprio Canva, que você pode desenvolver a sua própria arte. Tem o céu e o limite. Então, são pequenas mudanças dentro do perfil que já faz uma mudança, sabe? Que dá um... Um upgrade. Um upgrade grande. Gigantesco. E aí, quando você fala de ser uma pessoa de influência dentro do LinkedIn, que é o próximo passo do Felipe, né, Felipe? Top voice. Top voice. Ah, eu também quero, hein? Vamos. 2024. Vamos focar. Dá pra fazer... Dá pra planejar isso? Dá pra planejar. E o Felipe, ele é... Por exemplo, o Felipe vai ser um top voice dentro da área que ele atua. Ele fala de manutenção predial. Isso é um tema que, pra muitas pessoas, né, tem aquele certo... Ah, esse é um tema muito pra homem. Ou esse é um tema muito... Muito difícil. Muito difícil, muito complexo. Mas os vídeos que você posta, a forma que você traz leveza, pro tema, isso é bacana. Então, quando ele fala que ele quer ser top voice, é você explorar. Hoje, o que você faz dentro da ferramenta é com o tema, com o nicho que você atua. Hoje, tem outras pessoas, pelo menos eu acompanho bastante nosso mercado, eu não vejo uma outra referência. Não tem. Então, você já tá no caminho. Porque hoje você já, de certa forma, é uma referência pro mercado, né, de manutenção predial. Então, é você trazer conteúdo, é explorar cada vez mais pra conseguir ter esse destaque dentro do LinkedIn. LinkedIn, você atingir mais seguidores, né, quanto mais seguidores, isso vai te ajudar a alavancar, a ter um perfil top voice. Então, você tá no caminho. Continua. É legal. Continua. Não para. É constância. É constância. É continuar. Exatamente. E tudo na vida, né? Não tem mágica. Não existe do dia pra noite. É consistência, constância. Exato. Nada é do dia pra noite. Nada. Nada, nada, nada. Exato. Isso aí. Bobo quem acredita nisso. Bobo quem acredita nisso. Exatamente. Em receita mágica. Ah, só vou, igual, já que trouxe dicas valiosíssimas, anotei um monte de coisa aqui. Já vou até rever meu LinkedIn, sinceramente. Porque é importante nós olharmos pra isso com o olhar de negócios, network e relacionamento. Perfeito. E também, é uma rede de relacionamento, então, não é eu ir lá e sugar, é eu ir lá e me relacionar, igual ela comentou. Ah, tem um perfil bacana que eu tô ali seguindo, deixa eu fazer minha contribuição. E a contribuição não é você ir lá e dar joinha, é você ir lá e legal. Não. É você ser relevante naquele assunto. Eu entendi, pelo menos eu entendi isso que ela passou pra mim de forma muito clara. Perfeito. Então, agregue na rede pra também você conseguir receber aquilo. Exato. Exato, não de forma automática, como você trouxe, muito bem, né, só dar um joinha. Não, você tem que... Nossa, tanta coisa que eu odeio lá no LinkedIn. Então, o joinha ou você se conectar de forma automática, sem trazer nenhuma mensagem, eu também, né, não é legal isso. Quando chega no aniversário, o pessoal fica mandando aquelas mensagens automáticas lá. Olá, parabéns. Olá, parabéns. Olá, parabéns. Que você já fica pronta essa mensagem no dia do aniversário, né? Ou então, aquele, ok. Nossa, eu odeio quando tem aquelas respostas prontas. E o LinkedIn mesmo, ele dá uma, hoje é aniversário da pessoa. Já vem pronto, né? É só você clicar em Enter, a pessoa... Mas, por exemplo, dentro do próprio indicador, quando você fala de performance dentro da rede, né, ele é dividido em algumas frentes. Eu falei da reformulação do perfil, falei de network e falei de relacionamento, que é o próprio contato que você tem. Que é a interação que você pode fazer com outras pessoas dentro da plataforma. E esse é um campo muito bacana. Mas, saber usar, não usar de forma automática, né? Por exemplo, um profissional está fazendo aniversário de empresa. Que bacana. Fique feliz por esse profissional, né? Legal. Deus, parabéns. O profissional foi promovido. Olha que legal, né? Mas, mande uma mensagem para a pessoa... Personalizada. Personalizada. Para ela. Exato. É isso que eu quis dizer. É isso. Pelo menos fale o nome dela, né? Nossa. Quando chega, tem um monte de mensagem assim, eu falo, meu Deus, esse povo não tem criatividade. Não tem. E aí passa batido, porque no aniversário, cara, chega um monte de mensagem. Eu não lembro daquele monte. Eu lembro daquela que chega, e aí, Felipe, como é que você está? Tudo bem? Cara, parabéns. Pô, eu me lembro dessas. Dessas pessoas. Essas são as que marcam, aquelas que mandam mensagens personalizadas. Perfeito. Então, se a pessoa quer utilizar o LinkedIn de forma profissional e ela quer se destacar, ficar mandando mensagenzinha pronta, não vai adiantar de nada. Ela não vai marcar. Ela não vai ser notada. É só mais um. Só mais um. Porque diretores, CEOs, utilizam o LinkedIn. É muito fácil chegar neles de forma direta. Você conversa com essas pessoas diretamente pelo LinkedIn. Ficar mandando essas mensagenzinhas prontas, aqueles joinhas. Ok, curtir é legal, bacana, mas escreve, como você falou. Escreve. Seja genuíno. Seja você ali. Como se você estivesse falando com a pessoa. Exato. E tenha esse cuidado, né? Tenha esse cuidado no sentido de você ir pra rede, não só pra você se favorecer. Eu vou porque eu tô buscando uma recolocação. Eu vou porque eu quero dar visibilidade pro meu trabalho. Pelo contrário. O que eu já fiz de bacana que deu certo, que eu posso contribuir pra que outros profissionais também possam usar o meu exemplo como referência? Eu gosto muito disso. Quando eu falo de LinkedIn, não tem como fugir, né? Já falei algumas vezes e repito. LinkedIn, ele é network. Quando eu iniciei esse trabalho, que eu não sabia nem um dia, um dia dá? Tô aqui hoje falando de LinkedIn, eu nem imaginava. O que eu gostava? Eu estudava sobre LinkedIn e eu vou compartilhar. Porque a gente aprende quando a gente compartilha. Exato. Mais de 90%, não é? Exato. É colocar em prática o que a gente aprende. Então, eu comecei esse trabalho dentro do LinkedIn. Se eu fiz algo, deu certo, atualizei meu perfil, aprendi tal coisa, eu ia no LinkedIn e compartilhava. E dava dicas de como mudar a foto, compartilhava o link pra pessoa ir lá e fazer a avaliação da foto. O link do SSI, que é o indicador gratuito que o LinkedIn disponibiliza. Então, eu sempre compartilhei as coisas que eu ia fazendo. Eu nunca tive aquela intenção, não, eu vou fazer pra mim, não. Inclusive, no meu LinkedIn, tem lá, no meu perfil, paixão por servir e compartilhar a experiência. Excelente. Porque eu acho que é isso, né? A vida é assim, é compartilhar, é agregar, é aprender com o outro. Eu acho que isso é muito rico. Linko, perfeito, nossa, que mentoria, não? As folhinhas estão tudo cheias aqui. É, vou passar a linko. Vamos então, olha, não tem mais nem o que falar, vamos de ping pong? Ping pong. Conhece o ping pong? Ping pong? Vamos explicar. Explica. Como o Felipe disse, eu tô aqui sem roteiro, né? É, sem roteiro, é só o lado de cá, que tem roteiro. Por isso que só traz especialistas, porque é pra ficar à vontade, é o que muito bem foi feito hoje, né? É isso aí, essa é a ideia. Nós vamos fazer perguntas rápidas, você responde o que vier na sua cabeça, tá? Ok, vamos lá. De bate e pronto. Quer começar ou eu começo? Pode ir, vamos manter a tradição, você começa. Ah, então perfeito. Então, quero que você fale pra gente um livro. Um livro, é a inteligência, eu li o ano passado, foi um livro que me ajudou bastante, que fala sobre inteligência positiva, eu não lembro exatamente o nome, mas eu posso compartilhar depois. Tá. Eu até mandei isso pra você, Felipe, inteligência positiva. Você mandou o PDF, né? Mandei o PDF, fala muito de sabotagem. Tá? Esse é um livro muito rico, porque muitas pessoas e profissionais acabam se sabotando, inclusive dentro do próprio LinkedIn. Ah, eu sei um tema X, mas eu não vou compartilhar, porque eu tenho receio das pessoas me julgarem. Não. Olha só. Esse livro, ele é incrível, porque ele traz ali os nove sabotadores, né? E aí você consegue fazer uma avaliação, um teste, pra poder ver em que nível você está se sabotando. Nossa, eu já quero ler. Então, esse livro foi muito rico pra tirar esses bloqueios. Então, eu compartilho o nome certinho depois. Perfeito. Aqui, ó. Vai aparecer aqui o Lucas, nosso editor. Vai colocar aqui, ó. O livrinho. A capa. Isso aí. Um filme. Um filme. O Estagiário? Ah, é legal. O Estagiário. É legal esse filme. Gostei bastante da história dele. É coisa rápida, acho que eu tô entrando até demais, né? É bem legal esse filme. Perfeito. É o senhor estagiário, né? O senhor estagiário. É bem legal esse filme. É bem bacana, acho que tem um quebra de paradigma ali, né? Eu achei muito bacana. A menininha mudou a vida, né? Mudou. Mudou. Mudou o mindset dela, né? Exato. E uma música? Uma música? Gente, é... Vou falar algo muito particular. Total. É particular. Música, nove meses. Que é uma música que eu ouvi durante toda a gestação e eu conversava muito com a minha filha. Ela nasceu ouvindo essa música. Então, desde bebezinha, eu colocava essa música pra ela ouvir. Ela já se conectava com a música. Então, nove meses da Bárbara Dias, eu também posso compartilhar com você. Que lindo. Que da hora, né? Que animal, que animal. Pra finalizar. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Nossa, eu tenho... É difícil, porque eu tenho algumas pessoas. Inclusive, durante esse meu processo, eu falo que 2020 foi uma virada de chave pra mim. Né? E eu tive algumas pessoas referência na minha vida. Eu falo muito da Fátima Souza, que é a CEO da FS Educa. Né? Ela é uma pessoa que me inspirou. Uma pessoa que sempre acreditou em mim. Quando eu mesma não acreditava que eu fosse capaz de fazer coisas que eu faço hoje. Então, ela é uma pessoa, uma mulher que é uma referência pra mim. Tanto como pessoa, como profissional. Né? Ela me ajudou muito, muito, muito durante esse meu processo de desenvolvimento. Que animal. Fátima é gente boa demais, né? Fátima é gente boa demais. Excelente, hein? Que episódio. E aí? Saímos daqui... Correndo pra mexer no LinkedIn. Já sei. Fazer isso, fazer isso, fazer isso. Isso aí. Jaque, muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Ó, excelente conteúdo. Tô aqui. Bom, a folha tá cheia. Então, tem coisa pra fazer, né? Tem coisa. Tem coisa de casa. Anotensista, dá uma olhada no seu LinkedIn. Eu espero que você utilize as ferramentas. Se você não usa ainda, começa a utilizar. Entende, experimenta, vai pra cima. Só não posta foto lá na praia tomando um litrão, porque não faz sentido nenhum. É uma ferramenta profissional que você precisa utilizar, sim. Com toda certeza. Espero que você tenha gostado desse episódio. Pra mim foi incrível, maravilhoso. Jaque, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meu coração. Eu que agradeço. Bate-papo incrível, gente. Adorei. De um tema que eu gosto muito. Espero que tenha sido muito útil, que seja proveitoso. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando, que possam colocar em prática. E de hoje mesmo, já fazer essa revisão no LinkedIn, hein? E qualquer coisa, já adiciona a Jaque no LinkedIn e chama ela pra conversar, viu, meu? Isso aí, gente. E chama a Jaque pra conversar. Se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá youtube.com.br Manutenção para poder ver o bate-papo e encontrar também. Tá no YouTube? Pode ir lá. Manu tem cast em todas as plataformas. Nós estamos muito mais forte no Spotify. Curte, comenta, compartilha. Coloca classificação, meu. Tem classificação no Spotify. Olha só. Classifica lá. Dá cinco estrelas. Dá cinco estrelas. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Faz tudo, meu. Não ativa o botão, você aperta. Isso aí. Isso aí. Forte abraço. Até a próxima, hein? Fui!